E aí meus amiguinhos, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mano Razor e galera, tô trazendo mais um episódio do Scooby-Doo pra vocês, né Scooby? É isso e isso, xixi. E galera, se você gosta dessa série, comenta aqui embaixo, hashtag continue Scooby-Doo pra mim trazer mais episódios, beleza? Quanto mais comentário tiver e mais joinha, eu vou trazer outro episódio. E pra você meu amiguinho que tá me assistindo e é novo aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho, beleza? E marca o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, belezinha? Lembrando também que minhas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo, então passa lá e me segue pra você ficar por dentro de tudo que acontece comigo e aqui no canal, beleza? Lembrando também que o canal do Scooby e dos outros participantes aqui da série também está na descrição, então passa no canal deles. E é isso aí, pega sua pipoquinha e seu refrigerante e vamos começar o vídeo! Ai, 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 tá demorando muito chegar na escola, Scooby. Vai logo, seu filho, vai logo. O que que foi, Scooby? Já tá chegando já, já. Calma, Scooby. Mas, olha, olha o carro aí, olha a pescada. Eu tô olhando, Scooby. Para de me apressar, senão eu vou bater o carro, Scooby. Vai logo, vai logo. Eu quero conversar com o Gerald, vai logo. Mas, Scooby... Olha o carro aí, seu xixão. Ai, ai, calma. Olha pra rua. Eu tô olhando, Scooby. Scooby. Ei, Scooby, para. Parou, senão eu vou botar pimenta na sua boca, Scooby. Olha o carro, meu Deus do céu. Pronto, pronto. Estacionei já, seu xixão. Eu não bato o carro, seu xixão. Eu não bato o carro, não, Scooby. Falando nisso, eu notei que o Fred deu uma mudada nessa, no visual que dava, Scooby. Parece que ela não tá dando mais aquele espiripaque que ela tava dando de ficar parando de funcionar, não, meu filho? Não, não. Ele arrumou, mas vamos logo, vamos logo. Vamos lá, Scooby. E hoje nós não vamos chegar atrasados, né? Sim, hoje até que infeliz a gente vai chegar atrasado, porque o pessoal não tá aí, né, Scooby? Sim, sim, o pessoal não tá aqui. Ei, você já viu esses bichos novos que tem aqui, Scooby? Que bicho? Ali. Ai, meu Deus do céu. É lula. Você gosta de comer lula, Scooby? É de comer, salsicha? É de comer, mas tem que fritar, né, Scooby? Eu vou comer, eu vou... Não, não, Scooby. 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 Ai, meu Deus do céu. Vem aqui, Scooby. Não pode, Scooby. Isso aqui é da escola, Scooby. Não pode morder o negócio da escola, Scooby. Ah, não. Você podia ter me avisado antes, né? Não. Deixa eu enjogar. Você não machucou ele, não, né, Scooby? Ai, só deu umas mordilhas, né? Não pode, Scooby. Tadinho dele, Scooby. Agora ele tá triste ali no cantinho, Scooby, ó. Mas é de comer, salsicha. Tem que... Mas não pode. Pra poder comer, tem que ser em restaurante, Scooby. Não do da escola, Scooby. Ah, mas nós pega daqui, leva pra casa e faz em casa. Não, não, não. Ah, não, vem, vem logo antes que a gente atrase logo, que a gente tava fã, que a gente não ia atrasar. E nós, ó, tamo atrasando de novo, Scooby. Sim, sim, vamo embora, vamo embora. É, mas espera aí. O que você tem pra falar com o Gerald hoje, que você tava fã, que ia falar com ele? É, eu... Ah, o Gerald, ele tá me ensinando umas mú... É, ele tá me ensinando um negócio aí. Ah, olha lá. Não é música não, né, Scooby? É, não sei não. Não sei não, Sanchi. Mas, mas, vou logo, vou logo. Tá bom, Scooby diz, espera. Gerald. Bom dia, Jermine. E aí, Gerald, qual que é a música? Oi, Gerald, tudo bom com você, Scooby? Ai, eu tô bem. Vai, tu, 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 tu. Vai, tu, tu, tu. Scooby. Vai, tu. Scooby. Oi, oi. Que que é isso aí, Scooby? Que que nós já combinamos, meu filho? É dança, Sanchi. É dança. Ah, é dança? Então, tudo bom. Então, Scooby. Vamos pra sala aqui. Oi, Jumbi, é bom dia? Tchau, Jardim. Depois desse favor, vamos pra sala. Professor, professor, meu filho. Professor? Professor? E aí, Scooby? E aí, Salsicha? Então, professor. Você tá com a voz rouca hoje, professor? É, hoje minha voz tá meio rouca, porque eu tô meio esfriado. Ah, entendi. Ó, professor. Nós chegamos mais C2, o senhor viu, né? É, eu percebi. Mas cadê o resto da turma? Então, eu não sei, professor. Eu e Scooby vêm de vão, não foi Scooby? Sim, sim. Isso mesmo. Os Malsicha vêm de vão? Sim, eu sem dirigir, professor. Você sabia, não? É, é. Eu não sabia disso, não. Mas, então, senta aí vocês que hoje tem o trabalho de ontem. Vocês fizeram, né? É, 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 eu... Scooby, você fez? Você fez, Scooby? Não é vendo? Tô nem sabendo que trabalho é esse. Ih, vamos ter que fazer então agora rapidinho. Ó, professor, o trabalho tá na minha mochila. Eu, eu, eu acho que tá aqui na minha mochila, professor. Tá bom, vai pegando que eu vou pegar as folhinhas aqui e vou conferir uma por uma, hein? Se não tiver, vai ficar depois da aula. Scooby, senta aí, faz aí rapidinho, rapidinho, Scooby. Calma, calma, tô fazendo. Deixa eu responder, respondi, respondi. Terminei, terminei, terminei. Terminou, Scooby? Obrigado, Scooby. Professor, tá aqui, ó, tá em cima da mesa aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Tá, esse trabalho aqui tá excelente. Então, é só isso. Então, bora estudar hoje... Tirou 10, vocês não assistem. Bora estudar hoje sobre astrologia. Astrologia? Mas o que que é isso, professor? É coisas relacionadas sobre os planetas, entende? Eu vou explicar pra vocês. Que legal, eu acho muito legal essa história de planeta. Desculpa, obrigado por ter me dado. Então, abro o livro na página 43. Tudo bem, Scooby. Oi, oi. Você acredita que a gente se safou por pouco, né, meu filho? Ah, mas eu falei assim, eu sou inteligente. Se tiver trabalho, se eu tiver dois minutos, eu faço em dois minutos, salsicha. Ah, você é muito inteligente, Scooby. Ainda bem que você é assim. Nossa, se não fosse você, Scooby. Eu acho que eu tava lascado hoje, meu filho. Mas aqui, será que... O que aconteceu com o professor? Tá com a voz esquisita hoje, Scooby. Sim, sim, eu acho que ele tá usando alguma coisa no... Não sei. Talvez ele ficou rouco, né? Pode ser, pode tá gripado, né, Scooby? Aham. Eita, espera, espera. Meu celular recebeu uma mensagem aqui, deixa eu ler. O que foi? Comida? Essa menininha aqui é a Amy. O que que ela tá me... A Amy do Sonic, ela tá me mandando uma mensagem, Scooby. Quem é a Amy, seu filho? Amy é uma menininha de cabelo rosa, Scooby. Ela tá falando aqui, deixa eu ler aqui. Boa. Ah, senhor. Você tá falando daqueles docinhos, chocolate, choba... Não, 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 não. A Amy é a namorada do Sonic, ela tem um cabelinho rosa, Scooby. Não, eu não sei. Mas espera, deixa eu ler a mensagem dela aqui, ó. Ah, eu gosto do Sonic, não, Scooby. Deixa eu ler, Scooby, a mensagem. Aqui, ó. Tá falando assim, ó. Boa tarde, salsicha. É... Oi, professor. Gente, eu vou ter que dar uma saída, que é quando tem alguma coisa lá em casa. Vocês todos estão liberados, ok? Tudo bem, professor. Muito obrigado. Mas, Scooby, aqui, ó. Tá falando aqui assim, ó. Boa tarde, salsicha. É... O Sonic recentemente desapareceu e eu preciso da ajuda de vocês para encontrá-lo novamente. Então, Scooby, a gente vai ter que partir pra lá pra ajudar a encontrar onde tá o Sonic e Scooby. Você lembra que você tava brigando com ele outro dia? Não, 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 não. Não vou, não. Vou, não. Por que não, Scooby? Eu não gosto de raposa. Mas ele não é raposa, Scooby. Ele é outro bichinho que eu esqueci o nome agora. Eles falam que ele é ornitorrico, mas ele tem jeito de raposa. Eu gosto... Não, 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 Scooby. Ele não é ornitorrico e nem raposa, Scooby. Raposa é o amiguinho laranja dele. Eu esqueci o nome dele. Acho que é Tails. É o amiguinho do Sonic. Não, mas eu... Tudo bem, Scooby, mas ele não vai participar sem você não, meu filho. Vamos lá ajudar ele, Scooby. Vem comigo. Então tá bom. Aqui, a gente vai pra van e quando tiver chegando lá... Ah, Scooby. Ó, eu vou te dar a minha escolha do Scooby pra você não brigar com ele, tá bom, meu filho? Então vem, Scooby, vamos lá então. Scooby, meu filho, vem comigo. Eu acho que é por aqui, ó. Ela me mandou o endereço. Para de tacar ovo, Scooby. Ah, eu tô mandando ovo não, seu filho. Vem cá, Scooby. Aqui, ela aqui, ó. Oi, Amy, tudo bem com você? Oi, Salsicha, tudo bem sim? Como é que vocês estão? Ah, minha filha, comigo tá tudo bem também. Deixa eu te apresentar. Esse aqui é meu amiguinho Scooby, né, Scooby? Aham, eu sou o Scooby do... E Scooby, essa daqui é a Amy que eu tava te falando. Ela é a namoradinha do Sonic. Ah, é. Achou ela legal? Eu acho você legal, mas eu tenho pena de você, viu? Por quê? Você namora o Sonic, hein? Ah, mas ele é legal, Scooby. Ah, mas... É, é, cada pessoa tem seu gosto, né? Mas então, Salsicha, você tem que fazer o quê? O que eu não tô entendendo? A gente vai ter que procurar o Sonic, não é isso mesmo, Amy? Sim, sim. Vocês têm que procurar ele pra mim porque ele sumiu. A gente veio para um encontro romântico aqui nesse... Nesse lugar aqui, né, bonitinho assim de árvores. E ele sumiu. É, entendi, minha filha. Mas é o seguinte, então, ó. Eu vou ir procurar ele e qualquer coisa eu te aviso pelo celular, tudo bem? Tudo bem, então. Eu vou também dar uma volta porque eu já tô ficando preocupada com ele e eu não tô achando ele. Então, Scooby, acompanha aí a Amy por enquanto. Scooby, depois você vai ali comigo, tá bom, Scooby? Tá bom, tá bom, seu filho. Então vai. Ô, Scooby. Oi. Não some não, hein? Ó, vou deixar o biscoito com você e não quero saber de briga, Scooby. Eu vou ali procurar o Sonic. Sonic, Sonic, você tá por aí, meu filho? Sonic. Olha que legal, ali tem um negócio. Tá chovendo, meu Deus do céu. Tá chovendo. Deixa eu me cobrir em algum lugar aqui. Tá chovendo. Ah, era passageiro aqui, ainda bem. Ainda bem. Sonic, cadê você, meu filho? Scooby. 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 Oi, Scooby. Você tava onde? Ela foi procurar o Sonic também. Scooby, você é um cachorro, não é? E você, então, tem dom de farejar. Por que você não fareja o Sonic? Porque eu não tenho nada que... Eu tenho que ter algo que o Sonic usou, seu xixi. Ah, Scooby, e agora? Eu acho que o Sonic tava sentado por aqui, ó. Nesse negócio com a M. Você pode cheirar aí e ver se ele tá... Não, eu vou fazer isso, não. Scooby, por que aí, Scooby? Meu fãzinho é muito delicado. Eu posso ficar cheirando... Cheirando raposa, não. Não gosto, não. Mas, Scooby, eu te dou biscoito. Se você me ajudar a achar ele. Eu vou ficar com muita raiva de ser... Aqui, Scooby, eu vou te dar biscoito. Você me ajuda. Ele é o nosso amiguinho, Scooby. Temos que achar ele. Tá bom. Deixa eu... Tá falando que tá vindo aqui, só xixi. Daqui, Scooby. Então vai que eu tô te seguindo, meu filho. Sonic, meu filho. Cadê você? Scooby, espera aí, Scooby. Não vai na frente assim, não, Scooby. Sonic. Vamos ver se ele tá por aqui, Scooby. Olha que esquisito isso aqui, Scooby. Tem uma planta estranha aqui, olha. Sim, sim, só xixi. Mas o xixi tá vindo aqui, ó. De onde, Scooby? Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Me sai, só xixi. Tô seguindo, tô seguindo. Pode ir. Eu tô sentindo, eu tô sentindo o xixi. Tá onde, Scooby? É, ele passou aqui. Ele passou aqui. Ih, Scooby, a gente já deu a volta e você não achou o Sonic ainda. É, ele tá aqui, só xixi. Em algum lugar aqui, ó. Eu tô sentindo o xixi. Então vai. Ele tá aqui, ó. Eu tô te seguindo. É, ele tá em algum lugar aqui, só xixi. Eu acho que ele tá escondido aqui embaixo, né? Em algum lugar. Aqui embaixo, Scooby. É, é aqui embaixo. Aqui embaixo mesmo. Mas como isso é possível? Aqui, ó. Tem, aqui. Então põe isso daqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Então me ajuda a quebrar, Scooby. Você é forte, né, Scooby? Ajuda. Tamo quebrando. Prontinho. Eita. Ei, Sonic. Eu falei. Oi. Você tá... Você, o que que você tá fazendo aí, meu filho? É que o doutor Eggman veio tentar me bater. Aí eu acabei prendendo ele aqui nessas jaulas. Mas eu já chamei a polícia. Não se preocupem. É, vou... Espera, espera. Scooby. Você tem um cheiro bom mesmo, né, Scooby? Bundão. Você é um bundão, Sonic. A Amy lá tá preocupada com você. É, meu filho. Sausse, você não é Scooby, né? Seu bundão, eu vou... Ô, Sonic, não liga pra ele, não. Scooby. Scooby. Ó, quietinho, Scooby. Olha o biscoito. Olha o biscoito. Scooby, olha o biscoito. Sonic, presta atenção. A Amy tá preocupada com você. Há horas, meu filho. E você aqui, escondido, Sonic. Ah, eu não sabia. Você tinha que ter avisado ela, meu filho. Eu e o Scooby saímos da escola até mais cedo pra vir procurar você. E você aí, divertindo aqui, rindo da cara do doutor Eggman. Vou, vou, vou. Ah, porque ele é um palhaço. Espera aí, Scooby. Ó, presta atenção. Você vai ter que ligar agora pra Amy e falar pra ela que você tá aqui, meu filho. Tá bom, eu vou ligar pra ela. Tá bom? E o seguinte, você não quer que eu te ajude não a chamar a minha polícia pra esse doutor Eggman aqui, não? Ei, ei, seu bobão. Você foi preso. Liga aí pra ele. Liga aí pra polícia de novo. Alô, polícia. Olha só. O rapaz aqui, maluco, ele chamou ele de doutor Eggman. Ele sequestrou meu amiguinho Sonic e queria bater nele. Só que o Sonic conseguiu prender. Aham. Tudo bem, então. Ô, Sonic. Oi, oi, oi. Ele já tá vindo já, meu filho. Não se preocupa não, tá bom? E assim que você ver a Amy aí, avisa no WhatsApp que seja se encontrado, tá tudo bem? Tudo bem. Então vem, Scooby, vamos embora? Isso aqui é uma galinha, Scooby. Não é patinho, não, Scooby. É um patinho, sim. É um pintinho, Scooby. Ele tá pequenininho. É uma galinha, tipo criança. Mas pintinho não é malé, seu xixi. Não, não. É, mas tem branquinho também, Scooby. Eles gostaram de você, olha, Scooby. É, eu gosto. Sai daqui, sai daqui. Scooby, não. Bate nele. Ô, Sonic. Tchau, tchau. Estamos indo embora, tá bom, meu filho? Tá bom, vai lá. E galera, é o seguinte. Se vocês querem mais episódios de Scooby aqui no canal, não esquece de dar o joinha, beleza? E comenta a hashtag continua o Scooby, né, Scooby? Sim, sim. Comenta aí, pessoal. A hashtag continua pra essa série continuar. Isso aí. Então um grande abraço do Manu Razor. Fiquem com Deus. Valeu, falou e tchau. Scooby dooby dooo.